FLECHOS Quantos flechas, quanta riqueza, quanta fama sem glória Mas aí, me responde aí Cê tem algum lugarzinho ali no céu Com essa arrogança, essa comiça Jamais Mundo Repete sofrimento, aonde não existe paz É só tormento, pessoas desacreditadas, almas amortissadas Mentes vazias, da pronta chegada Jesus está voltando e você se afastando Se iludindo o que o mundo está te dando Para de copiça agora, peça perdão Peça para Deus limpar o seu coração Cheio de maldade, cheio de ambição O fim do rico sem Deus vai ser o inferno, irmão A tristeza agoniza no seu coração Com tanto dinheiro no céu, não compro perdão A sua joia, as suas mulheres, seu dinheiro, a sua mansão A sua cobiça, as suas mentiras, a sua ilusão O seu relógio de ouro, a sua corrente, seu cartão Não vão contigo no seu caixão Ganhou a riqueza, esqueceu do amor Hoje você paga com a tristeza e a dor Andando o caminho de espinho sem flor É só tristeza e dor, é só tristeza e dor Deus, está na hora de chegar O rico pro inferno vai se condenar Jesus está voltando e você se afastando Se iludindo o que o mundo está te dando Para de confiça, agora peça perdão Peça para deslipar o seu coração Cheio de maldade, cheio de ambição O fim do rico sem Deus vai ser o inferno, irmão A tristeza agoniza no seu coração Com tanto dinheiro no céu, não compro perdão A sua joia, as suas mulheres, seu dinheiro, a sua mansão A sua cobiça, as suas mentiras, a sua ilusão Sou relógio de ouro, a sua corrente, seu cartão Não vão contigo no seu caixão Ganhou a riqueza, esqueceu do amor Hoje você paga com a tristeza e a dor Andando o caminho de espinho sem flor É só tristeza e dor, é só tristeza e dor Deus, está na hora de chegar O rico pro inferno vai se condenar Deus, está na hora de chegar O rico pro inferno vai se condenar Deus, está na hora de chegar O rico pro inferno vai se condenar Deus, está na hora de chegar O rico pro inferno vai se condenar Ganhou a riqueza, esqueceu do amor Hoje você paga com a tristeza e a dor Andando o caminho de espinho sem flor É só tristeza e dor, é só tristeza e dor Deus, está na hora de chegar O rico pro inferno vai se condenar Deus, está na hora de chegar O rico pro inferno vai se condenar Quanta fama Quanta glória Quanta arrogância Humildade zero Como cego Ambição é demais Nada disso Carro, mansão, mulheres Nada vai com você no caixão Infelizmente Queija Acolha Como você já disse Salve Você tinha Não Não Obrigado.